Arte indígena. Arte plumária. A arte plumária designa um tipo de arte feita exclusivamente com penas e plumas de aves. Essa arte, repleta de simbolismo, foi e continua sendo uma das criações estéticas mais desenvolvidas pelas culturas indígenas, sobretudo no Brasil. Os objetos confeccionados com penas e plumas de aves são utilizados por muitos povos indígenas durante situais ou como ornamentos. Assim, a arte plumária representa uma técnica muito antiga, repleta de significados. A arte plumária é um artesanato essencialmente feito de penas retiradas das asas e da cauda das aves, consideradas as maiores. Plumas retiradas das costas e peitos das aves, sendo arredondadas, menores e mais largas. Plumagem de aves menores e de diversos tamanhos. Elas são retiradas dos pescoços, costas e abdômen das aves. No Brasil, existem muitas culturas indígenas, embora desde a chegada dos portugueses, no século XVI, o número tem diminuído consideravelmente devido ao extermínio desses povos. Estima-se que antes da chegada dos europeus, existia no território brasileiro cerca de 5 milhões de habitantes dos povos originários. Contudo, hoje não chegam a 0,5 por cento da população brasileira. Encontramos populações indígenas por todas as partes do país. Temos aproximadamente 305 diferentes grupos étnicos, sendo que os mais conhecidos são Guaranis, Tupinambás, Cachuiana, Carachás, Guajarraras, Xingu, Xavante, Munduruku, Capor, Yanomamis, Caiapós, Bororó, entre outras. Um dos povos no Brasil que se destaca na arte de confecção de adornos plumários são os urubus capor. A arte plumar é uma arte muito colorida. Várias etnias, além de utilizarem as penas nas cores do próprio pássaro, utilizam técnicas de tingimento, conhecida como tapiragem, ou seja, a transformação da cor da pena. Cestaria. A cestaria começou a ser usada como utensílio doméstico. A técnica foi enormemente utilizada pelos índios na fabricação de cestos para transportar objetos ou armazenar alimentos. São feitos a partir de materiais naturais, como folhas de árvores diversas, dependendo da região habitada pela tribo, e materiais como palha, junco e folhas de palmeiras. Em geral, a cestaria também executada quase sempre por mulheres é feita a partir de tramas com as folhas e fibras naturais utilizadas. Exemplos de cestaria indígena. O grafismo indígena. Ele constitui em manifestações culturais dos povos indígenas e pode se apresentar nas pinturas corporais, nas cestarias, na cerâmica, dentre outras formas de expressão cultural. O grafismo indígena possui algumas características básicas. São inspirados na natureza. Folhas de árvores, escamas de peixes, movimentos de cobras, cascos de tartarugas, peles de animais, entre outros. O grafismo e seus significados. Fique agora com a apresentação do FAM. Apresentações indígenas em Porto Iguaçu, na Argentina. Fique agora com a apresentação do FAM. Apresentações indígenas em Porto Iguaçu, na Argentina. Fui para colocar a partir do FAM. Apresentações indígenas em Porto Iguaçu, na diret 상황 do sindical da A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.